Se você está prestes a casar e ainda não encontrou os profissionais para realizar o seu sonho, estarão presentes na mostra os principais fornecedores do mercado, apresentando as últimas novidades em produtos e serviços para casamentos e festas. A primeira mostra Casa e Bem Iguatemi ocorreu no ano de 2008 e contou com 20 expositores. O sucesso da segunda edição fez com que o evento fosse realizado pela terceira vez, quando mais de 70 mil pessoas circularam pela feira. A quarta mostra Casa e Bem Iguatemi, realizada em agosto de 2010, contou com um desfile de vestidos de noiva, apresentação de dança para casais, degustações e sorteio de brindes. E a quinta mostra conta com muitos diferenciais. Se você é fornecedor e tem o interesse, participe da quinta mostra Casa e Bem Iguatemi, garanta seu espaço e prepare-se para fazer muitos negócios. Olá, sou Luciano Nunes, sou fotógrafo, vou estar participando da quinta mostra do Casa e Bem Iguatemi. Convido vocês para ver o nosso trabalho, produto, nossos álbuns. Venham participar desse evento no dia 17 a 20 de março e conto com você. Acompanhe agora o passo a passo de uma receita bem leve, um salmão com molho de frutas vermelhas. Eu experimentei e já adianto. A dica é uma delícia. Anote os ingredientes para o preparo do salmão. Você vai precisar de aceto balsâmico, sal, açúcar, limão, salsinha e alecrim, cream cheese, frutas vermelhas como morango e framboesa, mandioquinha cozida, berinjela, uma posta de salmão. Você ainda vai usar nesse preparo pimenta, azeite de oliva e vinho rosê. Então nós vamos primeiramente temperar o salmão, vamos pegar o salmão, vamos cortar o limão. Eu vou temperar ele com sal. Aí aqui é a gosto, eu gosto bem temperado os meus peixes. Então eu vou temperar aqui sal, pimenta moída na hora. Pimenta a gosto, né Fernanda? Pimenta a gosto. Como eu falei, eu gosto bem temperadinho. E aí nós vamos colocar o limão, espremer o limão. Pode espremer à vontade também, eu vou deixar aqui mais ou menos um limão pequeno espremido. Vou dar uma mexida nele e vou deixar ele virado para baixo. Então agora a gente vai deixar o salmão marinando para baixo, para ele já ir fazendo a coxão do próprio limão e já ir pegando o sabor do tempero. Perfeito, qual o próximo passo? O próximo passo nós vamos usar o molho. E para o molho nós vamos pegar as frutas vermelhas, frescas se possível. Então vamos picar elas, bem miudinhas. Eu tenho aqui quatro morangos, amora e framboesa. Esse caldinho que soltou da fruta... Também já vai participar... Vai participar do molho. A gente não joga nada fora. Vou dar mais uma picada aqui. E aí nós vamos para o fogão. Vou pegar o açúcar e as frutas vermelhas. Vou levar ao fogo. Aí aqui vai depender muito do fogo de cada local. Vou dar uma dourada no açúcar primeiro. Eu vou entrar com as frutas e vou homogenizar o açúcar nelas. Vou deixar elas no fogo um pouquinho para fundir o sabor delas todas juntas. Vou pegar o aceto balsâmico e o vinho rosé. Lembrando que o vinho rosé pode ser o vinho que vocês vão tomar com o peixe. Seria até melhor. Que ele vai chegar a harmonizar melhor na receita, tá? Então eu vou entrar com o aceto balsâmico. Bem pouquinho, só para dar uma diferenciada. E o vinho rosé. E aí agora vai deixar reduzir. Deixar reduzir até 50% do que se encontra na frigideira. Vai temperar eles com um pouquinho de sal e pimenta. Esse aqui vai dar o agridoce, tá? E vou deixar reduzir agora. Pode ser no fogo baixo, no fogo alto. Só tem que cuidar para não deixar colar na frigideira. Fernando, as nossas frutas vermelhas já estão no fogo. Pena que televisão não tem cheiro porque está exalando um aroma maravilhoso. Qual o próximo passo? Então, agora nós vamos preparar a musseline de mandioquinha. Como é que funciona? Eu aqui eu tenho a mandioquinha já cozida. Então aqui, o que eu fiz para cozinhar ela? Eu descasquei ela, higienizei, descasquei. E cozinhei ela com um dente de alho e umas ervas finas. Frescas, no caso tomilho, manjericão. Para dar só um aroma, tá? Então agora o que eu vou fazer? Já está semi-pronto aqui. Eu vou acrescentar um pouco de leite. O cream cheese. E vou amassar. Como se fosse fazer um purê de batata. Só que ao invés de eu botar manteiga, eu estou colocando o cream cheese. Entendi. Eu vou aquecer. Como esse já está cozido, para quem vai cozinhar e fazer a receita em casa, pode cozinhar, tirar quente já da panela, escorrer, acrescentar o leite, o cream cheese e já amassar. Isso, já amassar na hora. Vai ficar bem fácil de produção. O leite não tem uma medida exata. Não, é pouquinho. Entendi. Porque a consistência tem que ficar firme. Eu vou aquecer. Como eu já falei, já estava pré-preparado. Então eu vou aquecer. Quem fizer em casa, é só amassar quando sair da panela. Fica mais fácil. Tá? Então quando está aquecendo lá, eu vou cortar a berinjela. Então vamos cortar a berinjela em finas fatias, para fazer as lâminas com a batata baroa. Vou tirar a parte mais grossa. Porque a nossa berinjela está um pouquinho grande para a receita. Uma lâmina. Duas lâminas. Três lâminas. As três lamas de berinjela. Vocês viram que não é muito fina, porque senão ela vai virar em nada depois na hora de grelhar. Eu vou dar uma temperada com sal e pimenta. Novamente aqui, bem a gosto. A batata já deve estar quente. Uma jaquinha. Tá? Já está bem quente. Vou dar uma mexida nela. Ela já está bem macia. Tá? E aqui eu tenho duas opções. Ou eu tenho um amassador de batata. Tá? No caso aqui, eu vou usar um processador. Só vou dar mais uma amassada para a gente não fazer muita bagunça. E aqui eu só vou dar uma temperada também, para ela não estar temperada. Então agora eu vou bater com o processador. Vou colocar uma papelzinha aqui para não fazer muita bagunça. Como eu falei anteriormente, ela tem que ficar cremosa e firme. Já temos as bases todas prontas. O molho está pronto. Os acompanhamentos estão prontos. A gente só vai ter que grelhar a berinjela depois e montar em camadas. E aí nós vamos grelhar o peixe. O peixe... Primeiro eu vou grelhar o peixe para depois as berinjelas. Depois montar. Uhum. Tá? Então, vamos grelhar o peixe agora. Dá para perceber que ele já cozinhou um pouco pelas partes brancas. No limão. Então, eu vou pegar um azeite extra virgem. Fazer uma frigideira de tefal de boa qualidade. Senão o peixe vai acabar grudando. Vou colocar ele com a pele para baixo primeiro. Tá dourado já. No miolo, dá para se perceber que ele já está branquinho. Então, dentro ele está ao ponto para menos, na forma que tem que ser seguido o salmão. Eu vou desligar o fogo. E vamos para a finalização. O salmão aqui vai aguentar a temperatura ainda uns 2, 3 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aquecer o molho. Porque ele ficou um tempo ali... Claro. ...absorvendo o sabor. Enquanto o molho aquece. A própria frigideira do salmão, eu vou jogar mais um pouquinho de azeite. Enquanto o molho aquece. E vamos brindar as berinjelas. E aí nós vamos grelhar as 3 berinjelas. O molho, ele já está na consistência bem legal. Não pode deixar reduzir muito, senão ele fica muito seco. Vamos desligar as berinjelas. Então, tem todos os ingredientes prontos. O que eu vou fazer? Eu vou montar no prato. Eu vou montar agora. Tem uma salsinha. Vou jogar um pouquinho aqui no purê. Vou pegar um pouquinho e vou jogar no prato. Vou pegar uma berinjela. E vou montar a primeira camada. Vou entrar novamente com mais um pouco de mandioquinha. E aí, para a finalização, vamos utilizar o molho de frutas vermelhas. Perfeito. Agora eu tenho que provar essa delícia. Bem fácil, não é mesmo? E o preparo é super rápido. Fica aí a sugestão para você preparar para os amigos, para o marido ou para a esposa. E você sempre sonhou em viajar, conhecer novos lugares, culturas diferentes? A ITM Viagens realiza os seus sonhos e oferece diversos serviços para você. Passagens aéreas, cruzeiros, hotéis, aluguel de carros, pacotes de viagens, lua de mel e muito mais. Agora você tem todos os destinos num só lugar. A ITM Agência de Viagens fica na rua Vidal Ramos, 338, no centro de Florianópolis. Ligue 48-2107-3333. Converse com um de nossos agentes. Nós temos uma viagem que cabe no seu bolso. ITM Viagens. Todos os destinos num só lugar. E a seguir, você vai saber qual casal ganhou uma viagem de 4 dias para Buenos Aires. E todas as informações do Workshop Casa e Bem, na 5ª Mostra Casa e Bem Iguatemi, de 17 a 20 de março. Eu volto já. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto